A Semana Tecnológica 2024 da UTFPR no Campus Pato Branco ocorrerá de 14 a 18 de outubro e as inscrições já estão disponíveis. E todos podem participar, tanto a comunidade externa da UTFPR, aqueles que nos veem agora, todos podem participar. Todos os eventos dessa Semana Tecnológica são abertos também ao público e também aos nossos alunos aqui de todos os cursos de graduação e de pós-graduação da UTFPR. Durante a Semana Acadêmica serão realizados diversos cursos, palestras, minicursos e também minipalestras totalmente gratuitas e abertas para toda a comunidade. A programação é muito diversa em várias áreas do conhecimento. A Semana, como o próprio nome já indica, é voltada para a tecnologia. Então nós temos cursos nas áreas de Engenharia Elétrica, como é o caso do curso que eu coordeno hoje, e outras áreas também, como Química, Engenharia Cartográfica, Mecânica. Temos cursos, por exemplo, envolvendo mecânica de veículos, tanto a combustão quanto de carros elétricos e veículos elétricos. Protagonismo da Mulher na Tecnologia, a própria palestra de abertura é isso. Nós temos palestrantes de renome nacional e internacional participando aqui também. Lembrando, como eu disse, todos esses eventos dentro da programação são certificados e gratuitos. Então é uma baita oportunidade para quem nos assiste de participar de um evento tão grande. Na verdade, a gente tem orgulho de dizer que esse é o maior evento desse tipo de semana acadêmica, que nós chamávamos anteriormente, que agora passa a ser também possível de ser aberto para a comunidade também. Então isso é um pioneirismo aí da Universidade Tecnológica, como protagonista aqui na comunidade regional, na comunidade patobranquense. O evento é organizado por seis cursos de graduação e quatro programas de pós-graduação da UTF-PR. O grande objetivo desse evento é mostrar para a comunidade que ela também é parte da universidade. Muitas vezes quem nos assiste pensa que a universidade é alheio a essa pessoa, a você próprio, mas na verdade quem está nos ouvindo tem que ter a noção, e a gente quer passar isso com o evento, de que a universidade é a soma de todos. Então a grande novidade, o grande objetivo dessa semana tecnológica é integrar a comunidade à universidade. Por isso que a gente está chamando todo mundo para a universidade.